Música Meu nome é Taina Ferreira, eu vim procurar o Escola de Banho Tosa pra me aprimorar, pra entrar novamente no mercado de trabalho. Eu estava parada há um tempo devido a problemas familiares, pessoais, e aí eu não sabia o que fazer. E aí minha noiva virou pra mim e falou, vai fazer um curso de banho tosa. Eu não sabia como que podia, eu achava que a pessoa simplesmente nascia e fazia, seguia a profissão. E aí eu fui pesquisar muito, pesquisei demais, fui em várias escolas, e até que um dia eu sentei e falei, não, eu preciso decidir, eu preciso começar a fazer meu curso, e eu vim até a Escola Personal Pé de Escola. Eu tive a grata surpresa de ser recebida, com muita atenção, com muito carinho, me levaram pra conhecer toda a instalação da escola. Então eu fui me apaixonando pela Personal Pé de Escola. E dentro da escola você sente realmente que você está dentro de uma família, todo mundo se preocupa, todo mundo quer realmente que você se sinta bem, que você faça parte disso. E além do mais, que foi o que me fez escolher a Personal Pé de Escola, foi o comprometimento deles. Eles fazem questão que o profissional saia daqui realmente com capacidade, com formação, que consiga atuar no mercado de trabalho com toda a consciência, com todo o respeito, com todo o amor e carinho que os animais merecem. Hoje eu sou formada pela Personal Pé de Escola e fui convidada, tive esse prazer de ser convidada a me juntar a essa família, a esses profissionais. Então eu tenho sim planos pro futuro. Hoje eu faço parte da família, então eu quero aprender mais com eles, fazer toda essa parte de conselhamento, falar com os alunos, ter mais dedicação dentro da área, parte de todos, a parte de penteados, toda essa área, e aí montar o meu próprio negócio. Eu recomendo o curso na Personal Pé de Escola, convido a todos a conhecer as nossas instalações, e tudo isso que eu tive a impressão nesse primeiro dia que eu pisei aqui dentro da escola. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem acolhido, e vai ser daqui com um sonho, com uma nova perspectiva do mundo pet. Tchau, tchau.